Daqui pra frente Daqui pra frente vai ser tudo diferente O tempo esquenta e de repente tanto faz O meu amor com certeza é muito louco De tudo um pouco eu quero tudo e muito mais Apaga a luz e põe a lenha na boqueira Me dê um beijo pra esquentar meu coração Vê se me entende, pega fogo o meu desejo Na lua cheia de São Jorge, sou dragão Daqui pra frente vai ser tudo diferente O tempo esquenta e de repente tanto faz O meu amor com certeza é muito louco De tudo um pouco eu quero tudo e muito mais Quero tapar a luz do sol com uma peneira Ser andorinha desgarrada no verão Vou construir e nos castelos de areia E caminhar sobre as águas da paixão Daqui pra frente vai ser tudo diferente O tempo esquenta e de repente tanto faz O meu amor com certeza é muito louco De tudo um pouco eu quero tudo e muito mais Apaga a luz e põe a lenha na boqueira Me dê um beijo pra esquentar meu coração Vê se me entende, pega fogo o meu desejo Na lua cheia de São Jorge, sou dragão Vê se me entende, pega fogo o meu desejo Vê se me entende, pega fogo o meu desejo Daqui pra frente vai ser tudo diferente O tempo esquenta e de repente tanto faz O meu amor com certeza é muito louco De tudo um pouco eu quero tudo e muito mais De tudo um pouco eu quero tudo e muito mais Quero tapar a luz do sol com uma peneira Ser andorinha desgarrada no verão Vou construir e nos castelos de areia E caminhar sobre as águas da paixão Daqui pra frente vai ser tudo diferente O tempo esquenta e de repente tanto faz O meu amor com certeza é muito louco De tudo um pouco eu quero tudo e muito mais Apaga a luz e põe a lenha na boqueira Me dê um beijo pra esquentar meu coração Vê se me entende, pega fogo o meu desejo Na lua cheia de São Jorge, sou dragão Na lua cheia de São Jorge, sou dragão Na lua cheia de São Jorge, sou dragão Vão dar uma dip, dip, tup, 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 tup! Leila Pierre